Simabora alegria que Deus é meio, Simabora alegria que Deus é meio, Simabora alegria que Deus é meio, e meu amor cair 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 e e e e e e chata Oание será meu amor. Você vai para que vou duckar para ele de novo. Você vai para não tirar o dinheiro, de novo. Então, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, não é problema. Não é problema. Sim, porque eu estou criando para a vida na vida. Eu estou criando para a vida, para a vida precisa para a vida, mas eu estou criando para a vida. Mas, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho. Baila para o corpo, não há problema, não há problema de chéri, não há problema de chantal, não há problema de chantal. Não há problema de chantal, não há problema de chantal. Ou o guitarra, não há problema de chantal. A gente tem que crescer em sorriso, a gente summerar, a gente crescer por todos os diairos. Não é pra esse rato da cabeça, nem pra aquela que mandem de samgeiê. E a praia de samgeiê, para que eu não fui tão estudante. Veja, Chantal! Não tem problema de falar muito. A gente só vai falar de vocês que não tem falso como essa, como eu também o amigo ou eu. Como nos amigos, como eu ou o amigo ouvos do palakô. Que sim, a gente tem problema de falar sobre. Não tem problema de Chantal. Eu vou falar da nossa vida. da cultura de nós. Não precisa saber como fazer uma boa coisa a fazer vídeos, não podemos fazer vídeos fazendo vídeos. Não podemos fazer vídeos, mas não podemos fazer problemas, mas não não podemos fazer isso. Se você falar um bom, se eu falar um bom bom, se eu falar outro, também vou falar que você vai falar, que você chega quando, que você fala, você vai falar um bom bom aqui, vou te falar, ou seja, eu escolho aqui, você vai falar um bom bom bom. Flam. Qualquer vídeo, pessoal. Se pode ir a sair do vídeo. Ou seja, está no meu coração. Fui, meu filho. Fui, uuui. Fui, uuui. Mãe, bom fré, é bom servi. O meu vídeo está me chama muito do vídeo. Não to fica muito embora, mas faça. Tu achas nãoossas muito que eu to sofrem. Tu achas muito quando você iria sofrer. Você não importa a você iria do vídeo. Você sabe que ela está conhecendo porque está no meu tempo. Mas, não está como se pode fazer. no pé de常as i o pa e eu mas é ele que te coste de melibar o que são coisas no mas sim de barco força que mal se piche mesmo mas a barco en chata mochita almo e lá já vou guarda de debilho de jumento com na memoria vô e bumba capa que sabe fechada a toca seri ou se chata nem sou te guita lemar negra chata E aí, quem está a chante de mim, o chante de mim, o chante eu confielles anteriores. Quando quem está a chante de mim, o chante que tem que curar você, o chante de mim, o chante é desenho. O chante, se eu não wanti o meu pai, ela não dá nada, ela não dá nada a ficar chante. Chantal mbra la iti, wii, mba ka suportan ko Gen le lendi si dieve, men jodi lendi Lendi si dieve mbra la iti Mba pra la iti, mba ka suportan ko Retesendome mba ka travay Ki sa mba prete fe la Ki sa mba prete fe Mba ka travay Mba ka fany Mba ka travay cheri Mba ka fany Men Chantal, menm sou te gitan ko chak neg la cheri Mba prete avou Mba prete avou Men poko di moun sa cheri Poko di moun sa Poko di moun, poko di moun ou gen mari No cheri Sou gitan di moun ou gen mari cheri Mba pa pu sati m karita Mba ka trop moun pa e grand dan sou Men debou pa gitan di moun sa cheri Depi sa se levi no di sa mba gen problem Mba prete avou Mba prete avou Chantal fem plezi, re lem pou pala avèm Sou pap ton avèm tou re lem Sou pap ton avèm re lem Re lem pou dim sa Cheri m sa ti soufam ap kouperi Woui, mo dje Wou Mba prete avou Mba prete avou Mba prete avou Mba prete avou Mba prete avou